Bom dia gente Nós chegamos a terminar a ultima aula A ultima aula foi do powerpoint Nós chegamos a finalizar tudo né Então vamos lá Pode começar Primeiramente todo mundo respira fundo Vamos lá Respira de novo Você também está precisando respirar Você está muito afobado Respira Agora todo mundo fala assim Excel não é difícil De novo Excel não é difícil Beleza Vamos dar um ctrl z Nessa mocinha aqui Excel não é difícil Gente o Excel ele não é difícil Pela banca selecom eu consigo responder as questões Sem olhar a tabela sem olhar a planilha Vocês vão aprender a fazer isso Tá Então eu bato o olho já consigo responder E não é Ah eu estou achando o espírito não É porque a banca selecom Ela não tenta te induzir ao erro Ela coloca uma questão só correta E as outras nada a ver com a paçoca Não sei se é só a minha disciplina de informática Ou se as outras disciplinas também são dessa forma Então eles tentam Inverter os conceitos completamente distantes Nem próximos são E aí vamos começar a falar sobre o Excel O Excel ele é um software proprietário Então significa que você tem que Pagar para poder utilizar Certo até então? Perfeito Outra coisa que é importante O Excel ele tem um concorrente Esse concorrente é o Library Office Calc Tudo que um faz o outro faz também Tudo bem? Outra coisa que é importante detalhar A questão de De uso do Excel E esqueci de colocar uma coisa importante Nós falamos lá no Word Cadê o nosso amigo? Tá aqui Lembra que o Word cresce de 3 O Excel cresce O Microsoft Microsoft Office cresce de 3, 3 anos Então 2010, 2013, 2016 Qual que é a grande diferença? De 2013 em diante Nós temos o recurso da Da web O que seria esse recurso da web? A gente consegue inserir imagens Vídeos Tudo através de sites que estejam conectados à internet Outra coisa que é importante destacar O Excel Ele não é Um documento só E isso que é a grande diferença Já brincaram de teorias de conjunto? Acho que o Jefferson deve ter falado para vocês Eu tenho um conjunto chamado Pasta de trabalho E dentro da pasta de trabalho Eu tenho um conjunto melhor chamado de Planilha Tanto é, gente Que se você quiser, por exemplo Utilizar o Excel Para criar um sistema empresarial É possível, sabe onde isso? Você pode criar planilhas E cada planilha É focada no setor Controle de custo Contas a pagar Contas a receber Lógico que vai dar um trabalhão Que você vai ter que fazer as fórmulas E funções manualmente Mas é possível fazer Então a primeira coisa que eu preciso entender Quando eu tenho o Excel Eu tenho uma pasta de trabalho Para ficar mais fácil de você entender Imagina o seguinte Espero eu que lá na sua casa Você tenha uma pasta chamada Documentos pessoais Vocês tem? Dentro dessa pasta Documentos pessoais Não tem certidão de nascimento Carteira de trabalho Sei lá RG Reservista Etc Então o que acontece? A reservista não vai ter Mas é os documentos Tá? Então o que acontece? É uma pasta Dentro dessa pasta Pode ter vários documentos E o Excel é da mesma forma Caiu na pergunta do CESP Da banca CESP Para vocês terem noção Eu falo o seguinte Sabendo que o Excel É uma pasta de trabalho Não possui Número limite De planilhas Verdadeiro ou falso? Repetindo Sabendo que o Excel é uma pasta de trabalho Não há planilhas limite Para ser inseridos dentro dela Verdadeiro ou falso? Falso, gente Tudo na vida tem um limite Tá? Imagina o seguinte Você vai inserindo planilha Vai inserindo planilha Onde vai ser armazenado isso? No HD O HD tem limite? Tem Entendeu? Então sempre quando Colocar a palavra Ilimitado Você já pode marcar Falso de cara É que nem Caiu uma questão De segurança Da informação Ah, tudo é seguro Não Nada da vida É 100% seguro Então Não existe nada Ilimitado Perfeito? Tranquilo? Pergunta de biologia O teu corpo humano É feito do que? Células Sim ou não? Então Um conjunto de células Forma um corpo humano O Excel também Ele é um conjunto de células E as células Elas são representadas Por duas informações principais Nós temos a informação De coluna E nós temos a informação De linha Então marca esse relógio Dica Pegou uma planilha Sempre olhe para o alto E depois para a esquerda Por que eu estou falando isso? Porque sempre quando se trata De coluna Vai ser representado Por letra Então vai ser A B C D E E assim Sucessivamente Quando eu trabalho com É Fugiu o nome Gente Linha Eu trabalho com número Tá? Hoje eu estou devagar Hein? Então Estou bem devagar E olha que hoje é quinta-feira Hoje é número Então Perguntinha besta Que já caiu da Selecom Existe essa célula Verdadeira ou falso? Sim ou não? Não É a Exato Então sempre você olha Do alto Para a esquerda Então sempre começa com Letra Então A1 B1 C1 D1 Por que eu estou falando isso? Você pega a questão Da Selecom Você consegue resolver Sem fazer cálculo nenhum Que eles colocam lá Funções com a letra 1A 1B 1C Então você já pode eliminar de cara Tudo bem? Então Vamos adiante Entendemos então O funcionamento de célula Entendemos como é que ela funciona E agora a gente vai falar sobre A questão de De guias Tá? As guias Como a gente falou no Word Como a gente falou no PowerPoint Nada mais é do que os conjuntos maiores de opções Página inicial Da mesma ideologia para o Word Que é para a edição de texto A página inicial para o Excel É representado por toda a edição e formatação de células Tá? Dentro dessas células Existem alguns ícones que a gente pode salientar Vai estragar aqui Bom Dá para visualizar o fundão aí ou não? Então ficou pequeno Ficou pequeno? Então vamos lá Eu vou desenhar para vocês Existem alguns ícones que caem em concurso público Primeiro Quebrar texto automaticamente Quando fala de Excel O Excel acha mais fácil os ícones do que o Word Porque ele meio que induz Ele fala o seguinte Antigamente era desse jeito Agora Ficou assim Esse é um ícone Esse ícone chama Quebrar texto automaticamente O que significa na prática? É só olhar do antes E olhar do depois Então você meio que dá para responder na hora da prova Olhando as alternativas Tá? Então quebra o texto automaticamente Para o que? Para que compreenda todo o conteúdo dentro de uma célula O pincel de formatação Que não está aqui É outro que sempre cai em concurso público Vocês vão me forçar a desenhar Até que ficou bonito Me superei agora Pincel de formatação O pincel de formatação é a mesma coisa que o Word Qual que é a função dele? Replicar a formatação Outro que sempre cai também É o classificar e filtrar Só que agora não vai ter a setinha Porque nós não estamos falando de listas Nós estamos falando de células Então vai ter um A a Z Eu posso classificar de ordem crescente De ordem decrescente Tá? E esse outro aqui Que costuma cair em concurso público É uma letra que parece um E ao contrário Esse é o contrário Se chama Sigma Para que serve essa Sigma? Para você cadastrar Nossa Acertei? Ah não Tá vivo gente O que é isso? Acorda João Assim É mais ou menos Acertei Então o que acontece? Essa letra Sigma Ela vai cadastrar as funções automaticamente Por padrão A função que cadastra sempre é soma Mas se você quiser verificar aqui Tem uma setinha Tá percebendo? Essa setinha Ela serve para cadastrar Mínimo, média, maior Máximo Que são as funções que caem no seu concurso público No filtrar você pode classificar e filtrar na ordem decrescente Ou você pode estabelecer os valores que você quer Por exemplo Eu tenho uma outra coisa importante Foi bom você colocar Quando você coloca classificar e filtrar Só classifica a coluna Não classifica a linha Isso também poderia até ser uma pegadinha de concurso público Assim como no Word O Word quando eu classifico e filtro Somente se estiver na coluna Se tiver por exemplo O João Igual o edital de PDF Edital de PDF não Por exemplo Edital da OAB Sai o nome das pessoas Não sai em coluna Sai tudo em linha Não é possível colocar na ordem Se utilizar tanto o Excel Se utilizar tanto o Word Tem que ser em uma coluna só E aí você tem três opções na verdade Você coloca Ordem crescente Ordem decrescente Ou você pode selecionar Por exemplo Se você clica nele Você pode falar Eu não quero os meses de janeiro Vamos supor que esse sistema Estamos trabalhando com uma planilha Uma coluna que tem mesas Eu quero só os respectivos mesas Você pode definir isso também Tá bom? O mesclado centralizado Eu vou colocar um slide específico Tá? Oi? É É auto função Se chama Ele permite para criar funções De forma automática Pode falar Pode falar A, B Ah, esse aqui? Posição de texto Eu posso colocar horizontal Vertical Inclinado Posso colocar inverso Quando eu coloco Eu falo a escrita Como que vai ficar João? Desse jeito Desse jeito Ou desse jeito Tá bom? É a posição do texto Outro que pode cair Costuma sempre cair É esse botãozinho mágico Aqui Mesclar e centralizar Tem alguém que é Cuiabano de origem Aqui? Nato? O que é a de odiar? Juntar Então você vai lembrar Na hora da prova Que mesclar e centralizar É o botão do Cuiabano Tá? Vai a de odiar O que é a de odiar? Você vai pegar Um conjunto de células Por exemplo Eu tenho quatro células Aqui selecionadas Tudo bem? E aí quando eu clico Em mesclar e centralizar Que é este ícone aqui Que você pode pegar A mesma ideia Desse botão Eu estou Com duas células E agora eu estou Com uma só Tá? Ele vai fazer o que? Ele vai juntar As quatro células Num espaço só Perfeito? Isso que seria Mesclar e centralizar Primeira parte O espaço Vai ser o mesmo A diferença É que não vai ser Mais quatro Vai ser somente Uma Perfeito? Segundo Quando você tem O mesclar e centralizar E se as células Possuem conteúdo Já caiu Isso em concurso público Então Imagina o seguinte Eu tenho quatro células Cada célula tem um conteúdo Dois Três Quatro Cinco Quando eu clico Em mesclar e centralizar Qual é o número Que vai aparecer? O primeiro É a esquerda É só lembrar Todo mundo dirige aqui Quem tem preferência? A esquerda Em tese É a esquerda Mas tudo bem Eu passei pra ela Agora a preguiça Então Sempre quem tem preferência É a esquerda No caso Quem tem preferência aqui? O número dois Tanto é que eu cliquei Mesclar e centralizar O que aconteceu? Beleza? Como assim? Eles ficam ocultos Eles não somem Se você apertar Ctrl Z Pra desfazer Ele volta Como se nada Tivesse acontecido Mas Visualizado Apresentado Pro usuário Fica somente O número O primeiro É a esquerda Tá bom? Isso já caiu Em concurso público Como? Não Ele não vai aparecer Só se você desfazer A mesclagem Não, não Aqui Tá vendo Que tá selecionado Aqui? Olha o valor Que tá selecionado Aqui na barra De endereço Número dois Aqui é A de oujo Entendeu? Isso Isso Se você apertar O Ctrl Z Ele vai ficar Oculto lá Tudo bem? Exato Tranquilo Gente Bom Vamos pra Hoje tá difícil Vamos pra parte De formatação De número Tá? E não é culpa minha Não tá querendo trabalhar Formatação de número Primeiro Quando você tem Esses três dígitos Significa que você vai Separar por milhar Mil Cem mil E assim por diante Esse aqui As pessoas tem Dificuldade de entender Mas eu vou passar Uma frente Que você nunca mais Vai esquecer O ícone do Excel Você olha Pro alto Que o alto Te ensina Então você vai fazer O seguinte Antes Depois Como que eu vou saber Se tá aumentando Se tá diminuindo As casas decimais É difícil saber Isso aí Certo? Por exemplo Você pode cair uma questão No concurso público Ah, o cara Ela tá com a nota 7.500 A gente sabe Que não existe Não existe a nota 7.500 Vai ter 7.500 Ou arredonda pra 7 Ou arredonda pra 8 Dependendo da porcentagem Né? Então Ele pode perguntar Qual que é o ícone Que faz isso Mas você vai olhar O seguinte Quantos dígitos Tinha após a vírgula? Um Quanto que ficou? Então O que que tá fazendo? Aumentando Antes tinha isso Depois ficou isso Então Eu tinha duas casas decimais E agora Fiquei com quantas? E aí você tira 10 No concurso Perfeito? Tranquilo? Conseguiram compreender a ideia? Presta atenção Esse ícone aqui Vamos supor que você tá trabalhando Com uma tabela de notas Tá? O cidadão Ele tá cadastrado Com essa nota No boletim dele Vai aparecer 7.500? Não Ou aparece 7.50 Ou aparece normalmente 7.5 Sim ou não? Pra isso Você tem que utilizar Um desses dois botões E aí vai perguntar na prova Qual dos dois botões Você utiliza? E aí? Isso Mas qual dos dois botões Você vai utilizar? Se não tivesse escrito aqui Espera aí? Rapidinho Só um minuto Esse é o botão Antigamente Tinha uma casa E agora ficou Duas casas Antes Depois É só você olhar o botão Ele vai te instruir Entendeu? Então olha aqui embaixo Aumentou Ou diminuiu? Aumentou Só isso que você vai olhar E aí é o que tá escrito aqui Gente Entendeu agora? Antes Depois Então na dificuldade É só olhar o ícone Que ele te orienta É a mesma coisa Que o quebrar texto Automaticamente Antes Tava passando da margem Agora não passa mais Então o Excel Não sei se porque as pessoas Têm dificuldade de Excel Ele meio que o próprio ícone Já induz o que faz E esse aqui Se você errar Você fala que não foi meu aluno Pelo amor de Deus Esse aqui é porcentagem Não tem como errar isso Tá bom? Isso aqui é uma outra coisa Que eu apostaria Principalmente que é pra quem Vai fazer o cargo de professor Formatação condicional O que é formatação condicional? Por exemplo Tá gravando, né? Não posso falar mal do sistema Mas assim Às vezes o sistema Ele tá fora do ar Da Secretaria de Educação E o professor Ele precisa de ter Um controle das notas Certo? E aí o diretor Pode perguntar Olha Eu quero saber Quem são os alunos Que tá com nota vermelha Quem são os alunos Que estão com notas boas Quem são os alunos Que já estão reprovados Automaticamente Você pode criar esse filtro Dentro do Excel Como se chama esse filtro? Formatação condicional O que você faz? Você consegue criar na coluna E estabelecer o seguinte Os alunos que tem nota de 5 Para baixo Está reprovado automaticamente Então o que você pode fazer? Você pode colocar na célula A formatação que fica vermelho Então o cara pegou a planilha Já bate o olho Já sabe Aquele cara ali Reprovou Eu posso colocar o seguinte Se o cara tem de nota 5 Até 6.9 Ele não reprovou Mas tá de exame Então eu posso configurar A cor amarela Então eu já tô utilizando Outro filtro Está entre Tá vendo? E se eu quero ver os alunos bons Que já passaram direto Eu posso colocar Maior que 7 Então Ou maior igual Na verdade Porque o 7 também entra Então Maior igual a 7 Vai ficar com nota azul Porque ele está aprovado Como que se chama essa regra? Formatação condicional Tudo bem? Então é possível colocar Valores duplicados Valores menores Valores maiores Valores que está entre Tudo isso utilizando o Excel Então dá pra você criar Um sisteminha Uma planilha De um portal do aluno mesmo Tudo bem? Todo mundo tranquilo, gente? Viu como é que o Excel é fácil? Fórmulas Tá? Nem falei nada, gente Fórmulas é a guia Que tem todas as funções Que existem Só isso, só Tá? Inserir Inserir É a mesma coisa Que no Excel Pra que serve inserir? Agregar valor O que é agregar valor? Colocar hiperlink Colocar imagem Tá? Colocar Tá? Tabela dinâmica Gráfico Ah, muito bem No Excel Se perguntar alguma coisa Sobre inserir É pra perguntar Onde que insere gráfico Gráfico faz parte Da planilha? Não Mas se tiver Agrega valor Então Na guia inserir Tudo bem? Layout de página É a mesma coisa Que o Word O que nós vamos trabalhar Com layout de página? A gente vai mexer Na estrutura Margem Tamanho do papel Orientação Tá bom? Dados Isso é uma coisa importante Por exemplo Você lá na escola Ou na prefeitura Você vai ter que cadastrar Todos os alunos Imagina você cadastrar 500 alunos Dá um trabalhão Né? Mas se tiver Uma lista Um arquivo De texto Que possua Todos esses nomes Você consegue pegar Essa lista Desse arquivo Diferente E importar Pra dentro do Excel E mais Vamos supor Que dentro Dessa lista Tenha CPF Nome do pai Nome da mãe Nome do avô Do avó E etc Você pode selecionar Na importação A coluna Que você quer Tudo bem? Então Qual é a guia Que permite isso? Dados Tudo bem? Então Você pode importar De uma fonte externa E colocar todos Os seus dados Pra dentro do Excel Tudo bem? Revisão Revisão Tem duas coisas Muito importantes Primeiro Qual é o atalho mesmo? F7 É o mesmo que o Word E o segundo Tem duas coisas Que a gente vai trabalhar aqui Quando você tem A planilha Você pode proteger Somente a planilha Mas quando você protege A pasta de trabalho O aluno Na verdade A pessoa em si Ela não tem acesso A qualquer planilha Que tenha Lembra que eu falei Teoria do conjunto? Então eu imagino o seguinte Eu tenho uma planilha Que é Uma planilha Que somente O diretor Pode ter acesso As outras planilhas Podem ser compartilhadas Com todas as pessoas Você vai bloquear A planilha Ou a pasta de trabalho? A planilha E aí como as pessoas Não conseguem associar a ideia Ele fala o seguinte Eu preciso bloquear Todas as planilhas Que estão vinculadas No arquivo Relatório 2019 Para isso eu tenho Eu tenho que bloquear a planilha A pasta de trabalho Entenderam a sacada? Quando você bloqueia A pasta de trabalho Toda e qualquer planilha Que estiver vinculada Neste arquivo Vai ser Bloqueada Tudo bem? Tranquilo? Então percebam A diferença entre esses dois É que um é individual E o outro é coletivo Primeira questãozinha Para a gente dar um Ficar mais relax Fazer um ponto na prova Para começar as funções Eu vou corrigir Proc V e Proc H E eu acho que está errado O gabarito Vou tentar dar um consultado Não vi O hospital foi Proc H Essa última foi Proc V Ah, mas as duas é a mesma coisa Só que um vai procurar na vertical Outro procura na horizontal Proc V É só para procurar Depois eu vou explicar Como é que funciona Depois do intervalo Tá bom? E aí eu trago as questões Eu vou trazer as questões Porque eu acho que a gente Vai acabar com uns 20 minutos De antecedência Eu vou trazer a questão De informática do processo E eu vou responder junto com vocês Tá bom? E aí gente, qual que é a resposta? Todo mundo concorda que é A? Sim A menor unidade de formação Quem que é? Célula Não pode errar A questão dessa, hein? Lembra O nosso corpo humano é feito do que? A planilha é feito do que? Células Bom Existem dois funcionamentos Quando você trabalha com Excel Função E aí agora respira Excel é fácil E fórmula Primeiro eu vou falar Sobre fórmula Fórmula É quando você faz o cálculo Digamos Manualmente Tá? E a função Já é pré-determinada Pelo próprio Excel Já vi cair Na própria Silicon Duas formas Imagina o seguinte Eu tenho o A1 Que tem o valor de 2 E eu tenho O A2 Que tem o valor de 3 E aí ele pode perguntar Vou fazer um determinado cálculo Qual que é o resultado? Todo mundo Todo mundo concorda com as 6? Sim ou não? Sim ou não? Perfeito Agora eu vou mudar a coisa E aí? Se viram nos 30 E aí? Isso é mais matemática Do que Excel Tá? Vou Eu vou Eu vou cobrar É 10 né? Muito bem Você acabou de perder 100 posições Presta atenção Matemática Cadê o fiel? Quem que eu faço primeiro? Quem eu faço primeiro? Quando você pega Qual gente? Quando vocês pegam Cálculo Cálculo Que são Operadores aritméticos Diferentes Você faz isso Não é brincadeira não Coloca o número Eu faço primeiro Essa operação Para depois fazer Essa operação É sério Porque as vezes A gente está tão cansado E vai no automático E o nosso cérebro Ele não vai fazer o cálculo Igual dessa forma Se eu estiver cansado Porque a gente Lembra que eu até defendi Os meninos Na aula lá de navegador É do alto Para baixo Da esquerda Para direita Nós não fomos feitos Para fazer o primeiro aqui A direita Para depois ir Voltando né? Então Os examinadores Eles podem fazer Essa pegadinha Então Faça dessa forma Escreva Não tenha dúvida Não tenha dificuldade Pressa Tudo bem? Então Esse resultado aqui Vai dar 8 Porque eu vou multiplicar 2 vezes 3 Mais 2 E aí você faz cansado 5 5 vezes 2 10 Pronto Uma questão besta Pode te eliminar Tudo bem? Ótimo Agora a gente vai conhecer Um outro operador Aritmético E eu vou perguntar Para você Opa Qual é o resultado Disso? Esse aqui é o chapéuzinho Tá? É 8 ou é 6? Certeza Chapéuzinho é potência Exponenciação É 8 ou é 6? 8 Uma questão besta 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 Tá? Escreva Tá gente Na dúvida escreva Quanto que vale o 1? Não é 2? Quanto que vale o A2? 3 Toda vez que tiver potência Você vai escrever aqui Ó E aí Vou pedir hora A aula do fiel de novo Tá? Potência Dica Para quem tem dificuldade Isso aqui É a quantidade De vezes Do número Tem que ser repetido Então o que acontece? Ó Eu tenho que Fih 2 2 2 Acabou Nunca mais Você erra a matemática 2 vezes 2 4 4 vezes 2 8 E por incrível que pareça Tem uma grande quantidade De pessoas Que marca 6 Porque vai imaginar Que isso aqui Vai fazer isso aqui Ó Aí leva ferro Na hora da prova Desculpa Depois você corta Beleza? Tranquilo? Conseguiram entender a ideia? Isso aqui é quando O usuário Né? Quando O usuário não Quando O concurseiro Ele faz Make manual O usuário é porque É mal de programador Gente A gente sempre fala Do usuário Tá? A gente Acho que é a única profissão Além de policial Que mexe com o usuário Tráfico de dog Essas coisas Beleza? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Então Essas são as duas colocações Primeiro Fiquem atentos Com jogos de sinais Se tiver mais de um Operador aritmético Coloque preferência Quem tem preferência? Sempre multiplicação Outra coisa Ele poderia fazer Uma baita sacanagem E colocando o seguinte Ó E agora? Vou até perguntar Para vocês Qualquer resposta Agora Muito bem Tudo que tem parênteses Tem preferência Então Se você pegar A regrinha do jogo Parênteses Multiplicação Divisão Soma Subtração Beleza? Então Isso também poderia ser Uma pegadinha Porque a gente sabe Que O mais é depois Né? Mas Se colocou parênteses Ele é o cara Perfeito? E aí? Foi difícil? Não, né? Não, 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 não Esquece que é o próximo assunto Não tem dois pontos Não tem ponto e vírgula aqui Aqui é quando você faz Você Não, é porque eu estou explicando Só a fórmula Né? Agora Agora que eu vou Para esse cidadão Tá bom? Então Vamos dar um Ctrl Z Não vamos afobar não Beleza? E agora A gente vai aprender A trabalhar com função Essas são as funções Mais cobradas E aí Agora A Selecon Nos últimos dois processos seletivos Colocou o PROC Né? Que eu vi Visualizei ontem Por que pareça Então Eu vou Apresentar tudo Que pode cair Dessas questões E aí depois A gente vai estudar O que é PROC PROC V e PROC H Tá? Posso apagar aqui? Alguém já teve aula Com o Douglas Canário Daqui da LAC Lá do Rio? Ele fala assim Dá um print Aí ele apaga Nunca viram O Douglas Canário, gente? Entra Ele é direito Constitucional Ele é doido Ele fala Eu sou o passarinho Mais bonito do Brasil E o nome dele é Canário mesmo Doido, doido Tá, vamos lá então Primeira coisa, tá? Sem sofrimento Vou colocar uma planilha aqui Mas não é pra sofrer não Tudo bem? Então vamos lá Antes de sofrer Toda e qualquer função Tem três elementos Foi o que a nossa colega perguntou Primeiro Sinal De igual Segundo Nome Da função Terceiro Sempre entre parênteses O intervalo que você quer E esse intervalo Ele é dividido em duas partes Tem o intervalo Inicial E tem o intervalo Final E esse intervalo É separado por somente Somente Dois caracteres Ou é Dois pontos Ou é Ponto e vírgula Só isso E aí o que acontece Toda vez que tiver Dois pontos Você vai lembrar De uma palavra-chave Não sei se é palavra Até acho que é uma palavra Até O que é até? Sequência Toda vez que você Vê o ponto e vírgula Você vai ter que lembrar E Que eu não lembro se é proposição Se é conjunção Aí Quebra minha cabeça Tá É o E Tudo bem? Então Viu dois pontos É até Até uma sequência Viu ponto e vírgula E E é individual Perfeito? Às vezes Eu respondo Lógico que a gente tem Tempo Mas você vai Pegar esse macete Você consegue responder Questões Só sabendo Essa estrutura Tem gente Que eu fico Puto de raiva E fica lá Quebrando cabeça Somando Porque assim A Selecon É muito ruim A impressão dela Alguém já viu? A planilha Excel Não dá nem pra perceber Às vezes Entendeu? Então O que acontece? O cara coloca isso aqui Soma De A1 A2 Mais A3 Isso aqui tá certo, gente? Onde tá o erro aqui? Mais Ah, mas e se ele coloca assim Tá certo? Tá errado também Não Não é porque soma Se eu colocar mais Tá errado Se eu colocar multiplicação Tá errado Se eu colocar divisão Tá errado Se eu colocar potência Tá errado O que mais que tem? Se eu colocar porcentagem Tá errado Tudo que eu colocar aqui Tá errado Presta atenção Você criou função? Porque a soma É uma função Quando você estabelece Esse nomezinho aqui Significa que você tá falando Por Excel Ó Faça um cálculo automático Pra mim Entendeu? Quando você coloca igual E coloca a célula E vai somando Você Usuário Tá criando o cálculo Tudo bem? Então esse é o macete Que você precisa ter Nome da função Intervalo inicial Intervalo final Mas eu vou apresentar agora Pra vocês Pra gente se ambientar Tá? Vou apagar isso aqui E vou colocar aqui Aqui tem uma planilha Qualquer Tá gente? Imagine Que na prova Peça pra você o seguinte Eu quero somar Todos os orçamentos De mouse Então logicamente Se eu quero somar Qual que é a função Determinada pra isso? Soma Então igual Soma Outra coisa importante De destacar As funções Elas é case sensibility O que significa isso? Se você digitar minúsculo Vai aceitar Se você digitar maiúsculo Ele vai aceitar também Tá? E o Excel também Ele é inteligente Porque tem funções Com nome de média Que a gente sabe Que média tem acentuação Ele não diferencia Com acento Sem acento Tudo bem? Então vamos lá Eu quero somar Todos os valores De soma Quem é o intervalo inicial? Na dúvida Olha pra cima E depois para a esquerda Quem é? Todo mundo concorda? Se você tem dificuldade Com o Excel Faça um mapa mental Coloca um asterisco Aqui Perfeito? Coloquei um asterisco É o B? Dois Beleza Eu pedi pra somar tudo Ou individualmente? Então é dois pontos Ponto e vírgula Dois pontos Quem é meu intervalo final? Oi? D Dois Você concorda comigo? Eu falei todos Marco asterisco Então você coloca D Dois Tudo que abre Fecha Quando eu dou enter Qual é o resultado? Sessenta Sessenta, né? O que que acontece? Eu tenho Eu tenho O hábito De somar sempre Os valores maiores Então Vinte e cinco Mais vinte Quarenta e cinco Quarenta e cinco Mais quinze Sessenta Tudo bem? Agora percebam Como um ponto Pode acabar Com sua aprovação Vou retirar O ponto aqui E vou colocar agora Ponto e vírgula Qual é a resposta agora? Viu como pode mudar tudo? Então Percebam Se eu tenho Se eu tenho Dois pontos É tudo Se eu tenho Ponto e vírgula É individualmente Perfeito? Tranquilo? Bom Agora outra coisa importante Vai existir casos Que principalmente Para quem vai fazer Para computador Para engenheiro Que são pessoas Que trabalham Com vários números Ele vai colocar Uma planilha grande Então ele vai falar O seguinte Ó Igual Soma De B2 Até C4 E ele vai te perguntar Qual é o resultado disso? Tá Antes de sofrer Todo mundo vai aprender A contar nos dedos Para não Fazer o mapa mental errado Porque é importantíssimo Você compreender Compreender Quantas células Estão sendo trabalhadas Então Eu pego na função Tira o olho de lá Pera aí rapidinho É por isso que vocês vão Vocês ficam Vamos lá Com dificuldade Tira o olho de lá Foca aqui Você vai aprender A fazer o cálculo aqui Para depois aplicar lá Porque aí Fica facinho Então eu tenho Uma função grande Por que? Você bate o olho E você está trabalhando Com colunas diferentes E você bate o olho E você está trabalhando Com linhas diferentes E aí você fala assim Meu Deus do céu Que número que eu vou somar? Estou perdidinho Então você vai aprender A contar no dedo No dedinho mesmo Tá? Presta atenção O Excel Ele é uma matriz Então ele é representado Por coluna E por linha Sim ou não? Perfeito Eu estava na coluna B E fui até a coluna C Então vamos contar B, C Quantas casas eu andei? Duas Agora eu estava na linha 2 E fui até a linha 4 Quantas casas eu andei? 2, 3, 4 3 posições Então é uma matriz Multiplica-se linha por coluna Quantas células tem que estar No intervalo de tempo? 6 E aí agora você vai apresentar Esse dado para mim Então eu estava em B2 E fui até C4, não é isso? Você vai sempre fazer um retângulo Então está aqui Pronto Conta aí Duas colunas Três linhas Acabou Porque tem pessoas que vai somar tudo aqui Que vai fazer o mapa Meu Deus do céu Onde eu estava aqui Eu vou ter que andar tudo isso aqui Para chegar o valor daqui Nada a ver com a paçoca Entendeu? Então faça o mapa mental Primeiro identifique O que a função está pedindo Então neste caso aqui A resposta vai ser 50 mais 40 90 90 120 120 Não, 120 130 né 130 155 175 190 Essa é a resposta Tá Mas com o mouse não vai estar na prova Então está Então está bom Você conseguir imaginar isso na prova também Mas olha Eu 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 sei essa parte aqui Depois só para me tirar Isso aqui na verdade é a contra prova Você não precisa fazer isso Tá Você precisa fazer só isso aqui Se você entender Você tem que colocar aqui o seu cérebro O seguinte O Excel é uma matriz O que é uma matriz? Linha e coluna Então o que acontece? Quem é o intervalo inicial de soma? B2 Quem é o intervalo final? C4 É ponto e vírgula e dois pontos Então você vai fazer isso aqui Pronto Você pode fazer isso também Tá Aquilo ali é só para você ter uma noção Mais ou menos se está certo ou errado Beleza? Bom E se fosse ponto e vírgula? Aí a coisa muda de figura Porque quando tem ponto e vírgula É retângulo individual Então ó Se eu coloco ponto e vírgula Olha a diferença do valor Qual que é a diferença? Agora é 90, né? Não 65, desculpa Tudo bem? Soma Alguém tem alguma dúvida? Como dizem casamento Ah, eu vou colocar Lembrei de uma coisa que eu esqueci Vou colocar dois tipos de intervalo diferente Posso apagar aqui? Não, célula que não tem nada Não tem nada Na soma não conta Não, ele conta Mas é só para você saber Se vai somar ou não Só isso E aí? Primeiro, essa função existe? Sim ou não? Todo mundo concorda que ela existe? Sim Só que aqui eu trabalho com dois tipos de intervalos Eu tenho intervalo individual E eu tenho intervalo em sequência Qual é a resposta? Não sei Vou testar agora Primeiro Tem dois intervalos, né? Sempre foco no primeiro Que é o maior Que é a sequência Então eu faço esse Para depois fazer esse Tá bom? Então vamos lá Eu estava Eu estava em C2 E fui até quando? C4 Então o mapa mental é um retângulo aqui, né? 50 mais 40 é 90 90 mais 20 110 Bom, mas ele só somou de C2 e C4? Não Tem mais um cálculo Que é mais Esse cara Então qual que é o gabarito? 125 Então ficou 90 Mais 15 90 mais 15? 110 110, desculpa 115 Mais 110 Se ele coloca mais aqui Estaria correto? Não Sim ou não? Não Então tranquilo, né gente? A ordem dos fatores não altera o resultado Por exemplo 2 mais 3 é como? Tirar do parênteses da soma Tirou do parênteses, né? Não Aí você tem que fazer isso aqui, ó Se você quiser tirar isso aqui Peraí Vou fazer o seguinte Isso aqui é complicar, né? Soma de C2 Peraí Você pode fazer isso aqui Igual Soma De C2 Até C4 Isso aqui é uma gabiarra, na verdade, né? Você pode fazer isso aqui Mais Fora do parênteses Qual que era? B2, né? D2 Fora do parênteses Fora do parênteses Dentro do parênteses pode nada Quer dizer, pode, pode Só dois pontos, ponto e vírgula Tá? Não, é porque aqui é uma função, né? Ó Eu tenho o nome da função Intervalo inicial e intervalo final Então Até aqui É uma função Tá? Isso aqui é uma função Quando ele coloca o conector aritmético Ele pode ter uma outra função Uma outra função Ou uma outra fórmula, né? Só que isso aqui é bem difícil de ver Porque isso aqui vai ser É uma gambiarra Mas pode colocar aqui dentro É uma gambiarra, assim Gambiarra, tá? Porque, por exemplo, você vai misturar cálculos diferentes Por exemplo, fechou o parênteses, né? Fechou o parênteses Você pode usar essa regrinha aqui, ó Tá? Você fechou o parênteses Você pode colocar o operador aritmético Tá bom? Não pode ter nada Nada Dentro do parênteses Então, se você colocou o nome da função Tem que abrir o bendito parênteses Tem que fechar o bendito parênteses Após o fechamento do parênteses Pode fazer o que você quiser Porque não vai interferir No... Não fala a palavra? Na função É como se fosse um vizinho Aqui Tá tua casa E aqui tá do teu vizinho O que o teu vizinho faz do lado do muro da casa dele? Tanto faz Eu poderia colocar multiplicação Eu poderia colocar divisão Eu poderia colocar potência Tá bom? Dentro da função Se você quiser por outro intervalo Põe esses parênteses Ponto e vírgula E outro ponto e intervalo Como assim? Outro intervalo Tipo C2 Agora eu quero do B e tal Você pode colocar B2, C2 Ponto e vírgula Ou dois pontos Por exemplo Eu entendi isso que quer falar É isso Então eu vou ter que fazer esse Esse aqui deu quanto? 90? 110, né? 110 Acho que vou colocar um pequenininho aqui Pra não dar B2 a B4 Quando vai dar esse resultado? Fala pra mim 80? 80? Então O resultado vai dar 190 Beleza? O ponto e vírgula Tá separando intervalos Porque ela colocou Uma sequência de um lado E a sequência do outro Tá? Tranquilo? Mas bem difícil A telecom cobrar isso, tá? É, mas aí fica feio, né? Você quer falar Colocar aqui, né? Não Aqui, ó Depois de C4 Fecha o parênteses E antes Ah, eu dei outro parênteses Aí você abre Outro parênteses aqui? Não Não, não Assim não pode Porque ele tem que colocar Igual o nome da função Entendeu? Aí não pode Tá bom Bom Soma vai fazer o que? Soma Média A média Ela faz duas funções De uma só Então o que a média faz? Ela soma tudo E divide pela quantidade De elementos E aí a função Que você vai aprender Para o seu concurso público Se chama Média Tá? Outra coisa que é importante A Selecom Todo concurso público Tenta te induzir ao erro Existe média E existe algo Que é completamente diferente Que é chamado de Média O que é média? Média é amostragem A amostragem vai verificar o seguinte A quantidade de números Que saiu naquele intervalo de tempo Por exemplo Saiu sete vezes o número cinco Então ele não vai somar E dividir Para saber qual que Foi a média aritmética Ele pega por amostragem Esse cidadão não Ele não vai verificar Se saiu cinco, cinco, cinco Ele vai somar todo mundo E dividir pela quantidade de alimentos Então por exemplo Dada essa função aqui Qual é a resposta? Oi? A média ele trabalha com amostragem Ele vai verificar Qual que é o número Que mais saiu naquele intervalo de tempo Ele não some e divide E aí vou fazer a pergunta da prova Quero ver se está todo mundo antenado Essas duas funções Apresentam o mesmo resultado Vocês nem leram A questão já falou que é falso, né? Tá vendo? Quando a esmola é demais O Santos confia E aí? Quanto que vai dar o resultado aqui? Vai dar 60 Vai somar os três valores, né? E dividir por? 3 Qual que é o valor que vai dar? 20 Qual que é esse valor aqui? 20 também Por quê? B2 vale 15 E D2 vale 25 25 25 mais 15 40 40 dividido por 2 20 Conseguiram entender a ideia? Perfeito? Agora que eu quero ver Média B4 D4 Até D4 Qual o valor disso? D4 E aí, gente? Qual que é o resultado disso aqui? Gente, ele veio um susto agora É Por que 4? Por que 4? Ele veio um susto Mas mesmo que fosse 4 Não ia ser por 3? Ele veio um susto agora, hein? Ó B4 Até D4 Ó O mapa mental Eu sei Volta pro Brasil Tá bom? Da onde você tirou 22 e-mails? Desculpa, pergunta Eu divido por 4 Não sei porquê Mas eu sou B4 Eu mostro Vou fingir que nada aconteceu, né? Qual que é o gabarito disso? Eu não sei E aí? Vocês têm duas alternativas 45 ou 30 Qual que é a resposta? Quem acha que é 30 e levanta a mão? Muito bem Perderam mil posições Tá? 45 Exato Quando não tem nada É chamado de nulo Nulo Agora Perfeito a sua colocação Se tem o zero Se tem o zero Ele entra no cálculo E aí, neste caso Seria 30 Como não tem nada Ele identifica como se fosse um espaço vazio Tudo bem? Então, a resposta é 45 Tá? Segunda Qual que é a resposta? E aí? É 40 ou é 20? Todo mundo concorda que é 40? Sim Só tem um valor Porque o outro é considerado como nulo, né? Não é isso? Então, aqui ficou E aqui ficou Então, o que ele faz? 40 Não tem mais ninguém 40 dividido por 1 40 Perfeito? Opa Desculpa Alguém tem alguma dificuldade média? Tá bom Você vai responder isso agora Você quer Se virar nos 30 Deixa eu pegar um número Deixa eu pegar um número fácil De C2 até D3 C2 Até D3 Se eu pedir Deu uma ordem Tá vendo? Agora você pode responder Primeira coisa Você tem que bater o olho Tá? Viu letras diferentes Viu números diferentes Significa que o quê? Vai ser uma matriz mista, né? Por quê? Você vai ter que pegar valores de linha E valores de coluna Deixa eu fazer um negocinho Rapidinho Só vou tirar um negocinho Rapidão aqui, tá? Se ele perguntasse Quantas células estão sendo Trabalhadas naquela função Sem planilha Daria pra responder? Sim ou não? Quantas que seria? Todo mundo concorda que é 4 Eu estava em C E fui até D Andei quantas posições? 1 2 Eu estava no número 2 E fui até o número 3 Andei quantas posições? 2 Nossa, que 2 horrível 2 vezes 2 4 células Vamos confirmar? Ou eu estou maluco mesmo? Eu estava na B2 C2 E fui até D3 É ponto e vírgula É dois pontos Então, mapa mental 2 linhas 2 colunas Neste caso aqui Vai ficar quanto? 55 Mais 40 Dá 90 Não 95 Mais 25 Dá 120 120 com 20 Dá 140 140 vai ser dividido por quanto? Por 4 Vai dar quanto? 35 Essa é a resposta Tranquilo? Aqui deu 35 E aqui deu quanto? Não é 37,5? Não é 55 mais 20? É 55 mais 20 Não é? Dividir 55 Porque 2 vezes Claro que não Eu fiz o cálculo agora 2 vezes 35 É 70 Eu falei É só dividir o 5 por 2 Dá 2,5 Mas eu já tinha dado essa aula Não vou ouvir para você não Você saiu bem dessa Depois que você falou do 22 de inverno Você saiu bem Tá bom? Tá, vamos lá gente Bom, aprendemos soma Aprendemos média Agora a gente vai aprender duas funções novas Máximo E mínimo Tá? Coloquem a palavra-chave aí No concurso de vocês Essas duas funções Elas procuram a extremidade Seja para a parte superior Seja para a parte inferior Traduzindo Ele vai tentar encontrar o maior valor possível Em uma planilha Tudo bem? Então ele quer saber qual foi a maior nota Qual que é o maior produto Qual que foi o menor produto Qual que foi A menor nota tirada de uma planilha Enfim Então por exemplo Quando eu faço isso Igual Máximo Abro parênteses B2 D4 Qual é a resposta disso? A Máximo A Máximo A Máximo Primeiro Qual é o resultado disso? 55 Todo mundo concorda? Certa resposta Qual é o resultado disso? Que isso A aprovação está voando Assim ó Gente Ó Ó Boa beija-flor Tá bom? Consegui entender? O 22 está entrando na sua mente. Vamos tirar esse 22 aí. Vamos trazer um backup de volta aí. Quanto que dá aqui? Muito bem. Pergunta de prova. Essas duas funções conseguem alcançar o mesmo valor? Verdadeiro ou falso? Não, não. Essa aqui, máximo e essa aqui. Vamos apresentar o mesmo valor? Não sei. Estou sem backup. Sim ou não? Muito bem. Porque qual que é o valor disso aqui? 15. Ah, professor, mas é o mínimo. Tá. 15. E nulo, quem que vai entrar no sistema? 15. O nulo não entra, não é considerado. Qual que é o resultado disso? Onde? Oh, muito bem, hein? Vocês mandaram bem, hein? Vocês estão virando hacker já, hein? 15. Todo mundo concorda? Sim ou não? Certa resposta, gente. Então, aqui deu 15 também. Perfeito? Então, percebam. Ele pode pegar funções que têm comportamentos diferentes, porque se você analisar bem o máximo, sempre vai buscar o maior valor possível. Tem que tirar a gravação, hein, ó. Retirar essa parte já, aí. É o beija-flor na aprovação que eu tô com ela. Nossa, ela tá vermelha, rosa, pimentão ali, ó. Você tem que fazer esse grito na hora da prova, você tira a concentração de todo mundo. Até a pessoa voltar na redação, já perdeu o foco. Essa é a estratégia boa. É que nem aquele pessoal que vai com chocolate, né? Eles não comem, parece pra uma vaca. Com batata. Eu achei que era estratégia, não pode. Aí começa a comer batata, assim. Isso. Tá, gente, vamos lá, então. Alguém tem alguma dificuldade de máximo e mínimo? Sim ou não? Bom, o que que acontece? Oi? Como assim? Não. Não. Não, não, eles não colocam, não. É porque é outra função também, né? É que não mede e mede. Cada um tem um comportamento diferente. Por exemplo, a gente vai ver maior ou menor agora. Depende. O que vai pegar é o dois ponto. Ah, sim. Essa, sim. O que determina se vai pegar ou não é o dois ponto. Tá bom? Bom, gente, presta atenção. Imagine só. Pergunta bem básica. O que te importa passar em primeiro lugar ou passar na última vaga? Por exemplo, décima vaga que vai ser chamada. Te importa passar em primeiro ou em décimo? Não. Aí eu vou fazer o seguinte. Não, não, mas o décimo vai chamar. Não, mas chama. Mas vamos lá. Vamos botar o foco. Só para vocês entenderem, tá? Se não, eu não consigo explicar o exemplo aqui. A função de mínimo, ele só pega a maior nota ou o maior número possível. E, ó, o máximo, o maior e o mínimo, o menor. Mas imagina o seguinte. Ah, eu não quero procurar, por exemplo, o maior valor. Eu estou com a planilha de candidatos. Eu quero ver a nota de corte do último que passou. Eu posso utilizar a função de máximo? Não. Você pode utilizar a função de mínimo? Também não. Porque ele não te traz flexibilidade. Para isso, eu posso apagar aqui. Nós iremos aprender agora uma função nova, que é chamada de maior e menor. E aí, se antes a palavra era extremidade, agora você coloca a palavra-chave. Flexibilidade, tá? Então, o que acontece? A função maior, ela possui flexibilidade. Por quê? Imagine só, tá? Que aqui eu queira descobrir qual é o terceiro produto mais caro do orçamento. Então, ele quer pesquisar qual é o terceiro produto mais caro. Eu vou colocar o intervalo de tempo normal, como nós estávamos acostumados. Só que agora, eu vou até colocar uma cor diferente para destacar. Eu tenho um novo atributo que eu chamo de índice. Esse índice, professor, serve para quê? Para eu delimitar quem eu quero. Então, neste caso, o que eu quero? Eu quero o maior valor deste intervalo. Só que eu quero essa posição. Tudo bem? Então, quando eu faço isso agora, eu vou dar um Enter. Qual vai ser a resposta? 40. Por que que deu 40? Ele está procurando o maior valor. Tá. Desse intervalo até esse intervalo. Então, vamos fazer um mapa mental aqui. Só que ele quer o maior valor? Não. Então, desconsidera 55. Ele quer o segundo maior valor? Desconsidera 50. Ele quer o terceiro maior valor. Então, está aqui o nosso gabarito. Tudo bem? E aqui eu posso definir, gente, qual é o valor que eu quero. Por exemplo, eu quero o quarto valor. Poderia ser até pegadinha de concurso público. Qual é o valor que vai ser apresentado? 40 ou 25? 40. Tanto é que se você estiver empatado, no mesmo número de pontos, você passa para o próximo critério. Que aí vem a questão de idade. Mas você está igual. Então, o quarto valor seria 40. O quinto valor, 25. Tudo bem? O que não pode ter é, por exemplo, aqui eu sei que eu tenho 9 células. O cara procura a 15ª posição. Não tem como. Como que você vai procurar em um intervalo que tem 9 células a 15ª? A mesma coisa eu estou dizendo o seguinte. Tem 9 vagas. Você ficou na pontuação em 15ª. Você vai ser chamado? Não tem como. Mas o CESP sempre procura isso. Pegadinha de concurso público. Porque aqui vai dar erro na função. Mas a Serecom não cobra, não. Ela só coloca questão de entendimento. Perfeito? Tranquilo? Faz uma classificação de ponto alto e pega a função. Exatamente. Pergunta de prova. Essa função é igual... A essa função é verdadeira ou falsa? A essa função é verdadeira ou falsa? Todo mundo concorda? Que é igual? Sim. Quem que é o valor máximo aqui? 55. Na dúvida, faça o cálculo. Quem que é o valor máximo? Eu vou olhar. Qual que é o maior valor? Mais 55. Então, está ali. Eu quero o primeiro valor? Beleza? 55. Do máximo? O máximo... O máximo ele só pega o intervalo e já procura. Por exemplo. Tenho o intervalo inicial. Tenho o intervalo final. Faço o mapa mental. E o máximo sempre vai pegar o maior valor possível, certo? Quem é o maior valor possível? 55. Na do maior, eu tenho flexibilidade. Só que ali ele coloca só para fazer sacanagem com vocês. Porque você pega uma estrutura diferente e uma estrutura diferente. E aí, a pessoa que não entende, que não estudou, vai falar. Com certeza está errado isso aí. Por que eu vou ter duas funções para fazer a mesma coisa? É que eu coloquei o índice para procurar o primeiro valor. E quem é o primeiro valor? 55. E normalmente, quando você pega esse valor aqui, é para procurar valores diferentes. Valores maiores. Tudo bem? Tranquilo? Bom, agora, pegando a mesma ideologia, nós vamos para o menor. O menor tem o mesmo conceito do maior, gente. A diferença é que ele não vai buscar o maior valor possível. O menor. Neste caso aqui, qual será o valor apresentado? Todo mundo concorda que é 25? Sim ou não? Ou está em dúvida? Qual é o primeiro menor valor? 15. Segundo menor valor? 20. Terceiro? 25. Isso eu coloco no índice 4 ali. 25 também. Tá bom? Bom, e agora? Qual que é o menor valor? 15, né? Todo mundo concorda? Muito bem. Ó, aprovação voando de novo. Leia a função. Só o nosso amigo que acertou até agora. Exatamente. Não tem terceira colocação. Porque se tem ponto e vírgula, é individual. Uma função, duas funções. Pegadinha do malandro, né? Vamos sair para o intervalo, gente. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá.